Vai estar vilado mesmo! A bola! É! A bola! Você vai subir no sofá, meu! Ai, 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 ai! Meu Deus do céu, que esse vídeo está afilado mesmo! Meu Deus do céu! Menino! Olha para aqui, ó! Ei! Não, filho! Nenê! Nenê! Quem? Nenê! Cadê o nenê? Esse nenêzinho aqui? Quem que é esse nenê? Olha o nenê! É o José Pedro! Quem que é esse? José Pedro! Nenê! 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 Mostra para a vovó o nenê! 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 José Pedro! Nenê! 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 Dá tchau! Tchau! Primeiro dia que o José Pedro subiu no sofá! Primeiro dia! Ai! Ai, ai, ai! Ai, 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 meu Deus! Nenê! Nenê! É o nenê!